Hoje tem bar de favela, crescido em beco, viela roubou o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer. Hoje tem bar de favela, crescido em beco, viela, cozinho o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer. Vamos mandar aquela energia pros moleques, certo? Aê, levanta a mão geral, família! A primeira batalha dos moleques aqui hoje, certo? Vamos dar um dia monstra pra eles. O bagulho é o seguinte, você é monstra, chama. Aê, 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 batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sank! Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sank! Vou, 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 vou! 3, 2, 1, tem um! Os moleques todos prometem eu fazer essa fita, e fazer isso aqui de uma forma que é bonita. A gente promete eu rima aqui no calçadão, tá no caldeirão, isso é o clássico da nossa geração. Mas pra mim, tem problema eu te atacar, e tem muito problema sem você se destacar. Porque o nosso nome tá na galeria, e a gente tem que postar foto como todo dia. Ou não é foto, porque sou como uma estrela, mas do tipo que agora você se espelha. Porque o espelho, às vezes é o que eu preciso, às vezes eu me olho e eu me enxergo como narciso. Às vezes eu me olho e eu não enxergo nada, às vezes eu enxergo e não faço decorada. Já acabou ou não acabou, então corta essa parada, que eu te boto e hoje você dorme nessa calçada. Eu também posso ser um narciso, ou meu amigo, e mana que você é um imposto. Olha que coincidência, um narciso que morreu pelo reflexo da lágrima no seu rosto. Eu quero fazer essa parada, mas sabe que agora você vai perder pro net. Porque se a batalha for o caldeirão e for um show de rock, sou major aí, eu sou sledge. Você escolhe o que eu, você é o meu amigo. Por isso que agora que minha rima é rara, porque você sabe que se eu fosse o gara. Eu tava dominando tudo e volta lá no deserto do Saara. Só que agora você para a cara, sua rima não é rara, porque eu fiz style e não sei que para. Lembra que eu falei do Major RT, eu tô rindo e tô gagalhando, eu tô gozando da sua cara. É isso rapaziada, form de rimas. Aê família, aê, dá uma atenção na votação. Foco na votação, form de rimas. Quem achou que o Caroz foi superior, faz muito barulho. Aperentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do Neres? Neres, jurados, 3, 2, 1. Neres, certo? 1 a 0 e tudo que vai? Volta! Pide! Aê, levanta a mão família, na humildade. Na humildade, melhor energia para os MC. Quem é a mamãe aí, levanta a mão, quem odeia a polícia, levanta a mão. É isso, toma pedaço. Quem que é a mãe do GB de sogra, levanta a mão, certo, geral? Tá louco, uma pá de gente, ó. 777, olha o flow desses moleques, barulho, sentido trem. Barulho, sentido trem. 777, olha o flow desses moleques, barulho, sentido trem. Barulho, sentido trem. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 1. RECO! Trássico da geração, isso que você veio a falar. Só que uma parada agora eu vou te falar. O Itachi não matou o Saski, por isso agora você vai perder. Porque um dia eu vou ver a sua evolução Quem sabe um dia pode me vencer O bitivate eu volto Sabe que agora eu não me revolto Porque agora eu tô com a coach Eu não tô na scotch, eu não te escoco Por isso que eu vou falar na parada, amigo Na rima não te detesta Eu não vou dar um tiro, sabe o que eu fazer? Bater os dois dedos na sua testa Você pode até ser narciso Rima não sabe que ser o cuzão Porque eu faço essa fita de pato No anonimato, cê para no chão Porque o narciso é foda Só que o narciso tem uma unção O seu espelho faz você se enxergar bonito É sua bênção e sua maldição É seu lugar pra você Se eu faço o verso que é inteligente É que cê falou várias paradas Mas rima não agora entro na sua mente Eu sou o Major RD Rima não sabe que esse é o Indiou Só que da cidade do aeroporto Não perco o amigo e não perco meus voos É seu lugar pra você Terceiro, terceiro, terceiro Vocês tem o terceiro round certo Jurados, 3, 2, 1 Terceiro round E aí Caldeirão, hoje tá bonito pra caralho Vamos continuar assim Vamos ver se o que acontece Aê, Meris começa certo Duas e umas quatro vezes de cada Solta o pitch Fecha aqui Boa noite Caldeirão Boa noite 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 Só pra que é importante Aê Essa corra é o nosso sonho Caralho Eu quero ver vocês passando a vibe Essa é a história do anão que te chamava Anão já te chamou e ainda pôs na planta o que vocês querem ver Sangue! Agora que eu vou bater nesse escroto, GR amigo, não é só a cidade do aeroporto Porque eu retalho meus inimigos e os seus membros eu embaralho Eu quero que o aeroporto se foda, GR é o D-Rap pra caralho D-Rap pra caralho, eu concordo, por isso agora vou ser um cuzão Tem um trap que é o Rafa Moreira e é a primeira vez que eu vou viajar de avião Que é para a primeira vez que eu vou viajar de avião Não sei se você lembra, mas sabe isso é imposto Eu sou o Igorzinho, o Rafa Moreira Vou vencer na vida, mas eles vão borrar meu rosto Só que a sua vez é o Rafa Moreira E mando aqui, eu vou te dizer Amigo, antes de existir o Rafa Moreira Já existiam, ontem existiu o JP Faço pra Jesus, eu sou o Ebaco, o Exu do Blues Só que na batalha eu faço um solicídio Amigo, tipo o Rafa Moreira, sua parte onde eu vou cortar do vídeo Mas o mano sabe que agora tá no limite Acho que isso é o FVC Corta minha parte, mas rouba o meu fã no nosso beat Ooooooooooooooo Ooooooooooooooo Ooooooooooo Ooooooooooooo Teve o modo e teve o JP Mas e mano agora é o progresso Hoje em dia tem o Cairóis Te apresento, eu sou o sucessor do sucesso Ooooooooooooooo Ooooooooooooooooo Ooooooooooooo Ooooooooooooo Sucessor do sucesso é o retrocesso Só que vai pela cabeça você é um piolho Esqueceu que você é um narciso Perdão pro seu reflexo no meu olho Ooooooooooooooooo Essa é a parada, cuzão Por isso rimando, cê senta no poste Neres com a blusa da Lacoste Rafa Moreira, dançarina do Oroche Ooooooooooooooo Cê sabe que eu faço o verso impromissado Eu concordo com o que você vem rimar Mas cê sabe que agora cê tá atrasado É porque se eu tiver rimando Eu sou o BK, eu faço planos É porque cê falou de Narcisa é lágrima Ela tá mais salgada do que o oceano Ooooooooooooooooo Quarto! 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 Não entendi nada! E ae família? Me daram pra caralho, rimaram demais Ae, vamos por ordem de rima Voto consciente, com vontade, certo? Ae, quem gostou das rimas do Neres faz muito barulho Ooooooooooooooo Diferentemente barulhos, barulhos pro Kairós Ooooooooooooooo 3, 2, 1 3, 2, 1 Kairós, próxima fase